Nesses dias que nós estamos em casa, há algo muito interessante que nós precisamos aprender. Ao invés de nós, às vezes, ficarmos enchendo nossa cabeça com coisas que não servem, nós precisamos realmente colocar coisas boas na nossa vida. Eu quero fazer algumas recomendações. Eu vou fazer recomendações de filmes, vou fazer recomendações de livros. Eu sei que talvez muitas pessoas já viram esse, é chamado de 180. Esse filme tem em inglês e também em espanhol. E é um filme muito interessante que ele faz alguns confrontos com relação ao aborto. Ele não é um filme, tipo esses filmes de super-herói que a gente está acostumado a ver, mas ele é um filme muito interessante de um ministério que se chama Living Water, que significa água viva, aqui nos Estados Unidos. E é muito interessante, ele confronta algumas pessoas sobre o aborto, principalmente nesses dias que, mesmo dentro de cristãos, há muitos cristãos que estão aceitando os argumentos a favor do aborto. Eu preparei para vocês aqui um pequeno trailer que está em espanhol. E também aqui na descrição da nossa live tem os links onde você pode assistir esse filme gratuitamente e o outro também que eu vou mostrar daqui a pouco. Ok? Assiste aí o trailer, por favor. Adolfo Hitler foi o responsável da morte de 11 milhões de pessoas, incluindo 6 milhões de judíos que se conhece como o holocausto. O que sabes acerca de Adolfo Hitler? Era uma... como se lhe chama? Era algo assim como o presidente. O que sabem de Adolfo Hitler? Realmente não sei muito sobre isso. O que é? O que é? Adolfo Hitler? Não. Ah... Era a pessoa que queria... Era alemã? Realmente não sei muito sobre ele. Quem era Adolfo Hitler? Ah... Con um... Tenia um bigote. Ah... Era... Um comunista? Ah... Ele é um... Toro ou algo assim. Ele é algo acerca do holocausto. É 1943. E um oficial alemã te apunta com uma ametralladora e te diz que te metas em uma máquina escavadora e vayas hacia adelante. Há um grande holo. Cientos de famílias judías han sido balançadas e estão aí no holo. Muitos estão mortos, mas alguns estão vivos. Ele te ordena que os sepultes vivos. Eu nunca poderia enterrar a um humano vivo. Preferiria morir que fazer isso. Valoras a vida? Seguro. Então, não quitarias uma vida humana porque valoras a vida? Sim. Que pensas do aborto? Um... Depende. É um tema difícil. Suena como que valoras a vida humana. Sim, valoro a vida humana. Alicia, que pensas do aborto? É uma situação difícil. Eu estou em favor da vida, mas até... É fácil dizer desde afuera haré isto ou aquilo, o vou fazer, mas até que estás nessa situação... Esta é uma película de um bebe em seu ventre a só seis semanas, seis dias de vida. Podem ver claramente os olhos, mãos e latidos do coração. É um feto, não um bebe. Não pensas que é um bebe? Todavia não, até os três meses. Que justifica o matar a um bebe que está no ventre? Eu acho que é melhor ter um plan. Eu acho que se vai fazer algo assim, deveria definitivamente pensar muito, muito. Não é algo, sabe, superficialmente, vamos a fazer, não é? Não é? É como dizer, antes de que entierres a esses judeus vivos, pensa um pouco e depois os entierres vivos. Pode ver o... Eu, por onde vai com isso? Adivino que... Pode dizer que é quase o mesmo. É uma decisão difícil, mas isso é mental. Por que é difícil? Por que matarias a um filho por o crime do pai? Qual é pior, matar ou violar? Tu matarias a um filho quitando-lhe a vida por o crime do pai. Quem sabe quando começa a vida? Não saberia. Piensas que Deus sabe quando começa a vida? Eu penso que sim, provavelmente. E sabe qual é o sexto mandamento? Não, não. Dizem, não matarás. Tudo bem, então como você vê aí, muitas pessoas são ignorantes com relação à história e o mais interessante que depois que esse filme foi lançado, já tem alguns anos, muitas pessoas mudaram de ideia e não abortaram. e depois mandaram foto para esse irmão com seus bebês e agradecendo a ele por isso.